Joinville vôlei autorizado, o Maggi Ponteiro vai sacar pra ele, fica no Joinville vôlei. Volta a bola, o jogo acabou quebrando o passe, vai colocá-lo lá na ponta, vai passar essa bola de graça agora pro França. Colocou na ponta aqui pro 9 e essa bola não vai voltar, primeiro ponto aí. Vai pro saque o Matoso, colocando a bola em jogo, vai forçar ali a inversão, vai dar contra-ataque ali, depois que você colocou essa bola aqui pro João Vítor, que veio por cima do bloqueio. Vai botar a bola em jogo, vai pro viagem, muito forte, ponto da equipe do Joinville vôlei. O vôlei vôlei, o Vítor Henrique vai pro saque, colocou o Evandro na ponta e mais uma vez o bloqueio chegando atrasado, o Vitinho Zinão acompanhou, vai pro saque, o vice, número 19 da equipe do Joinville vôlei. Belo passe vai colocar, o Vitinho Zinão tentou colocar, teve defesa, agora o chefe tenta colocar, fica no bloqueio da equipe do Joinville. Saque mais variado, colocou essa bola ali com uma mão, vai ter contra-ataque colocando ali pro C. E agora foi lá no terceiro andar, bola de contra-ataque no simples, vai pro saque do C. Muita, muita força agora, conseguiu botar essa bola pra cima, vai colocar aqui na ponta pro João Vítor. E consegue agora ignorar completamente o bloqueio dos destaques, acabou forçando, vai colocar essa bola aqui pro Vítor. E fica no bloqueio do Vítor agora, vai pro saque, o França novamente vai botar no jogo, acabou quebrando a partida, vai passar essa bola de graça, o Vicê fica novamente no bloqueio. Ponto da equipe do Manaus. Vai no instrução, só pro saque novamente, acabou tirando, mais uma vez a bola acabou indo na fita, vai passar a bola novamente e é ponto do Manaus, 26 a 24. O jogo começa no ace da equipe do Manaus. E conseguiu acertar o Timbó, que é o central da equipe. Acabou ali perdendo as bolas, foi substituído, 24 a 24, ele que teve um saque muito bom, agora foi na mão. Depois o João Vítor acaba ficando no bloqueio, não conseguiu ir nessa bola aí. Pode ser trabalhado aqui. Foi pro saque. Oi. Oi. Agora o Raji, coloquei essa bola pra cima, não vai dar defesa, não deu defesa pra equipe. Pro 14, o Vítor, pro saque, vai botar a bola em jogo. Ele que tem uma mecânica de saque muito legal e agora, linda defesa do França, vai voltar novamente essa bola de graça. E o Evandro vai colocar na ponta pro Vicê, que vai agora numa diagonal curtíssima. Os chegadores de quadra tem que trabalhar bastante. O Vicê pro saque, a bola acabou batendo na fita, vai botar essa bola na ponta pro França, que consegue agir a defesa da equipe do Joinville. Essa bola vai voltar, vai voltar pra equipe do Manaus Vôlei, mas voltou pra fora, pra fora. A equipe de produção aqui, no canal Vôlei Brasil. Agora o Calazanes conseguiu botar essa bola ali, não conseguiu definir, vai dar contra-ataque, vai novamente pro Calazanes. Conseguiu botar essa bola, acabou pegando lá no Beto, com muita força, 7x18. Aí, no sol, pelo menos, grande saque do Matoso. O Evandro vai colocar aqui pro Vicê, vai dar defesa, vai dar contra-ataque, vai colocar essa bola aqui pro Vicê. E bota essa bola pra baixo, pra baixo, pra baixo, pra baixo. Uma jogadora de base, saque do Manaus. Saque do Manaus, botou essa bola, rapaz, de cima pra baixo do Robert. Acabou tirando ali a força, 25x24. 1x7x1, tudo empatado aqui no ginásio Ninenberg Vieira. A equipe do Jornal de Vôlei vai botar ali pro Calazanes. Colocou na frente, colocou na pinta, o João Vôlei coloca essa bola, essa bola vai voltar, essa bola vai voltar. Teve defesa, agora novamente pro João Vôlei, que vem dos três pontos da equipe do Manaus Vôlei. A bola de jogo, ótimo saque ali, um passe bem, vai colocar na ponta. A galera ficou na pronta ali, vindo, dois toques, novamente no bloqueio. Tá muito bem postado, vai colocar aqui no Vicê. E bloqueio agora pra baixo, não chegou. O 19, daí ficou do João Vôlei, vôlei. Saque muito, muito forte agora, Ace. Grande saque, acabou ficando na frente do passe do Kaique, vai passar essa bola de graça agora. O França vai ter o contra-ataque, botando essa bola sozinha na pinta, pra ponta do Raja. E vai de novo agora, a bola acabou não caindo. E o França vai passar a defesa, essa bola vai ter defesa, vai voltar. Mais um contra-ataque pra equipe do Manaus Vôlei. Vai colocar na mão do Matheus, que vai colocar pra ponta. O França teve defesa, novamente essa bola vai voltar de graça agora, pra equipe do Manaus. que vai trabalhar agora com o França, novamente conseguiu pegar. Agora foi marcado o ponto pra equipe do Manaus Vôlei. A insistência do Manaus fez o ponto. Vai pro saque o João Vitor. Cezinha vai colocar os Raja, e acaba ficando no torceio do Matoso, que vai comemorar. Vai pro saque o França, pra botar o Manaus na partida. Linda defesa, não. O João até se posicionou muito bem. Erro de passe, mas falando de saque forçado. Acabou aí colocando o jogo, vai colocar. E o Vitor teve defesa, essa bola vai voltar de graça pra equipe do Manaus. O Matoso coloca aqui pro João Vitor. E por seguir tirando a linda, linda bola. A bola ali. Tá bem mais que ele forçou esse primeiro. Palazanes foi pro saque. Colocou na mão do Cezinha ali. O Cê no simples e fica no bloqueio. O monstro agora. E o Brunson fazendo a troca. Vai tentando adequar o seu jogo. Aí a equipe do Manaus. O Manaus vai tentando impor a partida. Linda defesa agora do Filipe. Essa bola não ficou legal. Ficou no bloqueio. Teve defesa. Vai voltar pro equipe do Manaus. E coloca agora pro Vitor. Que consegue voltar pra baixo. Vai pro saque agora. O Cê deu defesa. Vai a equipe do Manaus. O João Vitor conseguiu essa bola. Vai voltar. Vai voltar. Vai conseguir. Voltou de graça pra equipe do Manaus. Colocou na mão. O Matoso coloca novamente pro João Vitor. E é ponto da equipe do Manaus. Foi marcada a infração. Ótimo saque. Conseguiu voltar. Bola novamente pro Manaus. Vai colocar na ponta pro Calazans. Acabou dando defesa. Essa bola vai voltar. De graça pro Manaus. Vai colocar. Emanuel na mão do Matoso. Botou essa bola pra ponta pro Calazans. Acabou pegando na antena. Ponto da equipe. O Manaus saque aí do Matoso. Vai que saque. O Mano vai colocar essa bola aí na ponta. Linda, linda, linda. Diagonal agora. Por isso que já existem os desafios. A galera que jogou isso vai voltar. Agora a bola não consegue. É ponto da equipe do Manaus. Bola em 25 a 19. Só lembrando, Capu. Que essa bola aqui... Vai pro saque agora pro Vitor. Cezinha vai colocar na ponta lá. Lindo saque. Deu defesa. Vai colocar aqui na ponta. Calazans. Acabou ficando no bloqueio. Agora no levantamento aí. No João Vitor. Bicê, rapaz. A gente tinha que cair um pingo de água. Saque agora do Bicê. Vai colocar ali pro... França não conseguiu definir. Vai colocar pro Bicê de novo. Acabou a bola ficando ali na pinta. É isso aí. Saque aí da equipe do João Invil e vôlei. Vai botar essa bola aqui no Calazans. Na ponta. Lindo da defesa do Moreno. Vai botar essa bola aqui. E acabou ali. E se dá o luxo de errar. Onde saque agora da equipe do Manaus. O Bicê. E veio agora pra Pará. Mais uma. Ela é em jogo novamente. Eu vou tirar um pouquinho a força. Saque mais colocado. Mais variado. O Nuno colocou essa bola na planta. Com o Najari. A bola ficou na boa ali. E agora bem agora pra cima. Ponto daí que era o jogo. Borrage. Matoso colocou ali. Já tá praticamente perdido o sete. 23 a 14. Matoso vai colocar. Bola de segunda. Não conseguiu definir. O Bicê ali consegue passar. Essa bola vai voltar de graça aí. Da equipe do Joinville Volley. Agora o Bicê novamente. Acaba ficando. O mundo ok. O mundo ok. O ponto daí. Lindo saque. Esse do Manaus Volley. Do Joinville Volley. Vem pro viagem. Vem forçando. Quebrou. Essa bola vai voltar de graça. Vai tentando se arrumar. A equipe do Manaus. Vai colocar agora na ponta. Lindo ponto da equipe do Joinville Volley. Ponto 25 a 17. Tudo, tudo empatado. Agora. Aqui do Vicenzo. Saque colocado. Vai botar aí o... O Vicenzo. E a bola foi marcada. A bola fora. 3, 4 a 0. Quatro pontos de diferença. Já era. Cezinha vai colocar aqui. Deu defesa. Vai colocar aqui na ponta. A bola não ficou boa. Vai voltar de novo. A bola aqui pro Vicenzo. Acabou dando defesa novamente. O Vicenzo vai colocar lá pro João Vitor. A bola voltou. Deu defesa novamente. O Vicenzo coloca aqui pro França. A bola acaba voltando. Novamente agora o João Vitor. Vai tentar definir. Fica no bloqueio agora do time. E aquele destaque mais colocadinho. E foi lá mesmo. Vai tentando colocar ali na bola na ponta. Linda, linda. O ataque agora. A causa aí dos 35 anos. Então tá sentindo um pouco mais que os outros. Colocou aqui a bola pro João Vitor. E agora ficou no bloqueio agora do Moreno. Saque de águia. Lindo saque. Conseguiu ali colocar o França. Conseguiu ir pra cima. Deu defesa. Mas acabou ali. Não conseguiu recuperar o Vicenzo. Vai sacar o Raj. Sacou pra cima do play. A bola não ficou tão boa. A bola vai vir aqui pro Calasense. Novamente a bola não ficou tão boa. Colocou lá pra ele que acabou de entrar. Deu defesa. Essa bola vai voltar de graça. Acabou escorregando, escorregando. E eu acho que deu alguma coisa ali no Vitor. Acabou ficando na rede. Na rede. Banco da equipe do João e Ville. De 15 a 12. A gente vai se despedindo por aqui. Agora nesse momento. 15 a 12. 3 sets a 12. Da equipe do João e Ville. E agora vou pedir uma boa noite aí.